E, de fato, é realista, assim, chega a ser assustador. Parece que você tá, mano, no meio de uma guerra aqui, véi. Aí, irmão, tá chapando! Tá chapando! Primeiro aqui, ó, gente, não que esquece. Olha pra cima a próxima vez. Você também. Você também, ruim demais. Tô zoando, tá, rapaziada? Comecei hoje também. Ó, vou pra essa região do fora. Aqui onde tá o mais claro, né? Aqui onde o sol bate. É muito mais legal admirar essa paisagem. Deixa eu, pai, deixa eu, pai. Deixa eu de boa gravar meu vídeo, irmão. Vem encher meu saco, não. Sim, o que vocês irão ver agora é possivelmente o jogo mais realista já lançado até hoje. Cerca de um ano atrás, eu postei um vídeo de um FPS ultra realista chamado Record. Muitos, na época, não acreditaram que aquilo era realmente uma gameplay. Achavam que era uma gravação, uma simulação, algo do tipo. Mas logo depois, o próprio desenvolvedor provou em seu Twitter que, sim, aquilo era um jogo criado na Real Engine 5. Contudo, mesmo depois de todo o hype que teve por cima na época, outra desenvolvedora foi mais rápida e lançou um jogo com a mesma engine, praticamente idêntico. Tão realista quanto. Ou até mais, se pá. E esse acabou de ser lançado na Steam, literalmente agora, dia 7. Provavelmente vocês estarão vendo esse vídeo no domingo. Mas ainda assim, não deixa de ser uma novidade. Custa R$90. Eu já comprei, já baixei, já instalei. E agora, juntos aqui, teremos as primeiras impressões desse jogo que talvez indique, né, um futuro do Counter-Strike. Vai que daqui a 10 anos o CS3 se pareça com isso. É bem provável. Lembrando, pessoal, que tá rolando o sorteio de uma M4A4 Hall fake souvenir de aproximadamente R$4.500, além de algumas facas que serão enviadas para vocês que utilizaram o cupom blog no que drop e preencher o formulário que tá na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rian aqui. Estamos já no Bodycam. Esse é o nome do jogo. O Ruin Gene 5. É o motor gráfico que foi utilizado para a criação desse game, assim como a Source 2 é o motor gráfico que foi usado para a criação do CS2. Embora se pareçam com gravações, os vídeos que encontramos aí no YouTube tanto do Bodycam quanto do Record, sim, são gameplays. Só que tá na hora de eu descobrir, jogando aqui no meu monitor, realmente passa a mesma sensação. Será que é mais que a lista ou menos do que nos vídeos? Uma curiosidade, pessoal, é que apenas dois devs participaram do desenvolvimento desse jogo. A proposta inicial é um gráfico ultra realista, então não espero uma gameplay tão interessante, tão dinâmica assim, mas vamos ver. Pelo amor de Deus, lisinho, mano! O jogo conta com três modos de jogo, sendo o Deathmatch, o Team Deathmatch, semelhante ao mata-mata aí do CS. A diferença de um para o outro é que um você tem times e o outro, mano, é liberado. Ou seja, todo mundo pega todo mundo. No CS, o mata-mata tem um tempo. Se eu não tô enganado, são 10 minutos. E no final, ganha quem somou mais pontos. Aqui, ganha quem fizer 30 aqui os primeiros. Eu acho legal. Já no Team Deathmatch, ganha a equipe que fizer 10 rounds primeiro. Já o terceiro modo é o clássico Body Bomb, muito semelhante ao competitivo do CS, onde basicamente os terroristas devem plantar a bomba e os CTs têm que ou impedir, né, ou caso a bomba seja plantada, eles têm que defusar. Para todos os modos, o jogo conta com cinco diferentes mapas. Eu, mano, não vou testar todos aqui, senão ficaria muito longo. O menino do jogo é esse. Alô? Ué, eu tô me escutando, mano. Como que eu desabilito isso? Não dá. Mano, eu mexi, mexi aqui, não consegui resolver isso. Bem, pelo que eu li, o Body Can é um FPS, só que ele passa uma impressão até por conta do realismo que tem uma câmera aqui no peito do boneco, no capacete, enfim. E aí, como qualquer outro jogo, durante a partida teremos ali algumas missões, alguns objetivos e algumas decisões deverão ser tomadas por mim. Eu vou entrar no mapa sozinho aqui. No mapa de treino, eu vou começar por ele, mano. Eu sou o Nilba. Eita. Cara, eu consigo, ó, ir... Mano, gente do céu. Ó, sensibilidade tá um pouco alta. Eu vou andar aqui por essa sala um pouco misteriosa. Eu tô sem arma nenhuma. Então, eu preciso achar alguma coisa pra... Usar do treino. A impressão que tenho é bem semelhante à do vídeo, mano. Bem semelhante mesmo. Será que dá pra entrar por aqui? Gente, olha isso daqui, velho. Mano do céu. Eu não tô seguindo aqui a indicação da pintura do chão. Eu sou vida louca, pai. Ah, encontrei, hein. Encontrei algumas coisinhas, ó. Como que pega? E. Beleza. Isso daqui parece uma Desert Eagle. E aí eu miro. Miro! Miro teu cu e atiro. E atiro. Será que é bem preciso essa mira? Até travou aqui o bagulho. Pegar uma Flash Bang. Parece uma Flash Bang, né? Pode ser uma Decoy também. Pegar uma HE. Não tem rifle, hein? Caraca, o que que eu escolho? Não sei, mano. São muitas opções. Eita. Ah, vou pegar a casinha, né, pai? Não tem como. Mas é jogador de CS. Eu ia comentar aqui que ela é muito igual a do CS GO. Só que aí vocês iam me zoar, falando aqui, pô, a K do CS GO, na real, é igual a K da vida real, do mundo. Eu vou treinar um pouco de tiro, mano. Porque antes de eu entrar no servidor, eu preciso me acostumar aqui com a parada. Então, ó. Só botão direito do mouse. Mirar e atirar aí. Nossa, o bagulho tá alto pra caralho! Não é tão difícil. Eu só preciso ajustar a minha sensibilidade. Deixa eu testar o spray pra ver se ele é semelhante ao do jogo. Vou segurar o dedo aqui nessa parede. Só recarregar antes. Totalmente diferente do do CS. Isso daqui... Eita! Ah, eu tô online, cara. Ó, chegou outro humano. Cara, é realmente muito realista, velho. É muito realista. O spray, ele é bem diferente do do CS. Do CS parece um set. Aqui parece uma coluna com escolhosa. Só que esse é mais fácil, porque é só você puxar o mouse pra baixo. Do CS você tem que puxar pra baixo e um pouquinho pra esquerda. Aqui, provavelmente, é pra treinar a movimentação. Vamos invadindo, mano. Vamos invadindo aqui. Eu não tô acostumado com esse tipo de jogo, que é muito barulhento, velho. Respeito. Que isso, cara? O bagulho não é treino, mano. Porra, irmão. Mataram o humano na minha frente, viado. Se me matar é gay. Ó, já aprendi a jogar. Vou pra um servidor. Vou colocar esse primeiro modo aqui chamado Body Bomb, porque ele... Pelo nome e pela descrição ali se assemelha um pouco ao competitivo do CS. Vou no mapa da floresta, porque pela imagem parece ser o mais realista. E, ó, já tá cheio de gente aqui na lobby. Cê é louco. Partiu. Bora pra cima, rapaziada. Do lado do avião. É muita emoção, mano. Eu tô muito feliz. E é muito realismo. Olha isso. Me sinto na floresta amazônica. Ó, pelo jeito... Pela vestimenta aqui, temos CTs. Não tô de Ractaes. Aqui é do game. A gente vai ter que achar os TRs. Não pode achar de plantar em a bomba. Tá faltando um mini-map aqui, hein? Minha HUD. Cadê minha vida? Inspiração tão ofegante, como vocês tão vendo. Gordão, né, pai? O vento. Olha o som do vento batendo, mano. Você bota um óculos VR aqui? Sai fora, irmão. Se você quiser, é meu parceiro. Ah, pelo menos eu viria um drone. Cara, olha a imagem de drone, mano. O que é isso, rapaziada? O que eu posso fazer com o drone? Eu atiro? Não, ó. Infra vermelha. Aqui eu mudo o modo da câmera. Mas eu não sei como atira. Eu tô abaixando. Bati na árvore. Mano, eu tô acostumado com o CS. Que no CS, quando você vê o inimigo, não tem nenhuma informação na cabeça dele. Então eu vi aquele cara com informação na cabeça, na informação ali do personagem. Não atirei. Renasci. Agora eu tô logo com o riflezão. Aqui o CS é melhor uma Krieg. Os sons do tiro tão vindo daqui. Eu vou nessa direção. Por trás aqui, comendo as beiradas. Pra tentar pegar os inimigos de costa. Cansei, pelo jeito. Descansar, né? Que o cara não é de fã. Caraca, tô preso em alguma coisa aqui, velho? A bomba tá por aqui, velho. Só que ela tá apitando cada vez mais... Já deu os 10 segundos. Tô sem kit defuse. É, aqui... Já era. Vou colocar um deathmatch. Que é o famoso mata-mata. E eu vou nesse mapa aqui, o Ruston Building. Porque pelos vídeos que eu vi, é o mapa mais impressionante. É o mapa que traz uma sensação maior de... Realidade. Começou, pai. Agora eu quero ver quem me pega. Só que tá escuro aqui, hein? Parece até alguns vídeos que eu vi na época do meu recorde desse mapa. E, de fato... É realista, assim. Chega a ser assustador. Parece que você tá, mano... No meio de uma guerra aqui, velho. Aparentemente, eu tô com uma Scar. Uma Scar Elves. Vai pra lá, irmão. Foi quase. Pnei, mas tá suave. Vai essa área mais aberta aqui. Porque tá... Aí, irmão. Tá chapando. Tá chapando. Primeiro aqui, ó. A gente nunca esquece. Olha pra cima a próxima vez. Você também. Você também. Ruim demais. Caras tão ligeiro, mano. Eu nem nasci. Já morri, ó. Ruim. Ruim. Tô zoando, tá, rapaziada? Comecei hoje também. Beleza. Tá começando a ficar gostoso. Tomei. Ô, mano. Mas, ô, melhor o respawn aí, tio. Tô laçando com os caras na minha nuca, ó. Tô laçando com os caras na minha nuca. Não tem nenhuma indicação na tela também que eu matei o cara, né? Que eu consegui a kill. Não tem um kill feat. Hum. Ó, a flash. Ó, aqui, pessoal. Essa flash é louca. Essa flash é realista. Porque ela me deixa surdo. Fica com um zumbido no meu ouvido. E eu fico, entre aspas, parcialmente cego. É uma flash muito mais realista que a do CS. E é uma flashbang que a Valve conseguiria colocar num futuro CS um dia ou até no CS2. E a flash atual, mano, eu só deixei minha cara toda branca. Lá, ele. Ó, agora eu tô com 12. Deve ser semelhante à nova ou à XM do CS. De perto é só um tiro. Meu problema aqui nesse jogo, galera, é que eu não tô acostumado a apertar o botão direito pra abrir essa mira secundária. Porque no CS não é que isso não existe, né? Até existe pra algumas armas. As armas de scope. Mas pra grande maioria, não. Ó, vou pra essa região do fora. Aqui onde tá mais claro, né? Aqui onde o sol bate. É muito mais legal admirar essa paisagem. Deixa eu, pai. Deixa eu, pai. Deixa eu de boa gravar meu vídeo, irmão. Vem encher meu saco, não. E esse mapa aqui tá parecendo muito o que os caras criaram pra copiar... Enfim, esse mapa aqui parece muito o que os caras criaram pra... É... Literalmente, mano, copiar... O mapa que viralizou o vídeo do My Record do ano passado. Que é muito semelhante, mano. É muito semelhante. Falta aqui. Será que dá pra dar varado? Deixa eu, deixa eu, pai. Deixa eu, pai. O cara é muito escuro, mano. Quando eu atiro, ele ilumina. Ou seja, eu só consigo ver os inimigos se eles atirarem em algum momento. Difícil demais, velho. Uma sugestão que eu daria aqui pra desenvolvedora... Até pra puxar um pouco o público do maior FPS do mundo, né? Que é o Counter-Strike. Mano, é criar, assim... Recriar, na real, né? Alguns mapas famosos no César, como a Mirage à Dust. Só que aqui não é um record. Ou então, né? Permitir que a comunidade faça isso. Que com certeza eles fariam. Algo semelhante ao que vimos aí no Call of Duty na última semana. Inclusive, eu acabei de lembrar que no Unrecord, fizeram lá a Dust 2. Era, mano... Estruturalmente falando, exatamente a Dust 2 como conhecemos. Porém, com esses gráficos ultra realistas. E que, inclusive, a comunidade já fez no passado também, recriando alguns mapas na Unreal Engine 5. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal. Já joguei uma Dust 2 aqui nesse motor gráfico. Não nesse jogo, mas nesse motor gráfico. Outros mapas já foram criados. Eu vou dar a minha opinião. A partir da acabou, eu perdi. Tomei um pau. O jogo é muito bonito. Realmente é muito realista. Passa a impressão ali. A mesma sensação de assistir os vídeos. A jogabilidade não é a melhor possível. Até porque, pelo menos de início, não é a proposta do game. Porém, por mais que não seja a proposta agora de início, né? Por mais que o grande chamariz não seja a jogabilidade. Em algum momento, os desenvolvedores precisarão desenvolver isso. O jogo não tem que o feed. O jogo não tem uma HUD. Se eles realmente querem crescer e não apenas um hype aumentâneo. Vão ter que investir nisso. Mas vamos acreditar que, em algum momento, esses pontos serão levados em consideração. O jogo tá no comecinho, como eu disse. Tô gravando isso no sábado pra postar no domingo. Ele lançou na sexta. Ter essa experiência por R$90,00, será que vale a pena? Na minha opinião, não. Verdade. Não mesmo. Mas caso alguém queira tirar a própria conclusão, entra na Steam. Compra. Testa se não gostar. Pede reembolso na Steam. Eles dão em até sete dias. E é isso. Testa se não gostar.